Sábado, é dia de conhecer opiniões sobre um tema no Contraponto do Trocando em Miúdos, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto. Stalking. É um crime que consiste em perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. E esse é o tema que nós estamos trazendo para discutir no Contraponto de hoje. Nós estamos recebendo o advogado, mestre em Direito pela UCB, especialista em Direito Processual Civil, professor do Centro Universitário Estácio de Brasília e coautor do livro Stalking Responsabilidade Civil, Responsabilidade Penal e Direito Comparado, professor Armindo Robson. Bom dia, prazer em ter conosco, professor Armindo. Muito bom dia, Márcio. Bom dia, professora Flávia. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Agradeço o convite, inclusive, né? Mas é um prazer enorme estar aqui falando com vocês sobre um assunto que me é extremamente caro, faz parte de uma das minhas linhas de pesquisa, o Stalking. E é um tema bastante atual que vem crescendo, vem ganhando muita repercussão nos últimos anos. E participa conosco também a nossa colaboradora do quadro Questão de Gênero, professora Flávia Oliveira, da Faculdade de Direito da UFU. Bom dia, professora. Prazer em tê-la de volta ao Contraponto. Oi, Márcio. Como sempre, um prazer. Qualquer programa com você é sempre um prazer. Professor Armindo, que eu não conhecia, é prazer conhecê-lo. É sempre bom também a gente estar abordando temas que envolvam o enfrentamento à violência contra as mulheres. Bom, professor, o senhor já falou da importância dessa temática e eu queria saber mais sobre a motivação da produção do livro. Tá certo. Eu e o professor Gustavo Menon, ele é professor da USP e da Universidade Católica de Brasília também. Nós vínhamos fazendo uma série de pesquisas sobre alguns pontos que causavam temor social, causavam conflito social generalizado, né? O estoque é um assunto que vem já há bastante tempo, né? A gente fala do começo do estoque desde a década de 80, principalmente quando envolve celebridades públicas. Aí a gente se deparou com essa temática, a gente percebeu que isso causa um conflito social muito grande, só que aqui no Brasil, infelizmente, à época ainda não existia a tipificação do artigo 147-A do Código Penal, né? O crime de perseguição. À época carecia, aqui no Brasil, no direito brasileiro, enfim, no banco de dados de pesquisa brasileiro, carecia pesquisa. Não tinha pesquisa bibliográfica sobre esse assunto. Não com facilidade. Então, a gente pensou, poxa, se está faltando pesquisa nesse assunto, essa é uma temática interessante que tem um potencial muito grande. E, dito e feito, esse livro, ele está gerando bastante repercussão positiva, porque inova, de certa forma, em questão de bibliografia. Se nós pararmos para analisar, por exemplo, nós temos um artigo dentro desse livro que fala o estoque no direito penal alemão. Então, é um livro bem completo que trata, não só sobre a perspectiva jurídica, o assunto do estoque, mas também em uma perspectiva multidisciplinar, falando sobre questões psicológicas e econômicas, por exemplo, efeitos que a vítima tem que arcar. Dentro do direito, a gente fala sobre direito civil, direito penal, direito administrativo, gestão, direito trabalhista, violência contra a mulher e direito comparado também, e alguns outros assuntos que visam justamente trazer uma perspectiva mais completa e multidisciplinar a esse assunto. Professora Flávia, estima-se que mais de 90 mil brasileiras e brasileiros foram perseguidos em 2023. Esse levantamento feito pela Folha de São Paulo aponta que foram 79 mil casos de stalking envolvendo mulheres e outros 13.400 registros feitos por homens. E um aumento de 38,5% no total. E os números acabam reforçando a importância da lei 14.132, de autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. E eu perguntaria sobre a sua avaliação dessa lei, professora. Bom, eu quero começar fazendo uma observação aqui que é de um grande autor, que eu gosto muito, chamado Ariano Suassuna, né? O Ariano Suassuna, uma vez, ele foi convidado para uma escola para dar uma aula show. Aí ele disse, eu não vou, eu vou. Aí a pessoa falou, mas está todo mundo lhe esperando? Aí o senhor precisa ir. Ele falou, se for para dar uma aula espetáculo, eu vou, porque minha língua é brasileira. Então eu já acho complexo falar stalking. Perseguição, ok. Então já, para mim, não gosto. Estou sendo muito franca, partilho muito do olhar do Suassuna, partilho demais da perspectiva que ele tinha, né? Tem nas suas obras ainda. Segundo, na questão de gênero, na violência contra a mulher, há um problema muito grave, gente. A gente fica, o excesso de tecnologias, dos tipos penais que podem ocorrer, eles não valorizam, aliás, perdão, eles não favorecem de maneira alguma para o enfrentamento à violência contra a mulher. Ao contrário, isso é, isso é um desserviço imenso para as mulheres. Porque, olha, aí se for, olha, pode ser, pode ser crime de perseguição, pode ser crime de assédio, pode ser crime de fraude, violência em violência de fraude, pode ser crime de estupro, pode ser assédio, moral misórdima, pode ser violência psicológica, veja, essa excessiva nomenclatura, ela causa para as mulheres muito mais angústia, muito mais afastamento, muito mais dificuldade de entender o que está acontecendo via um embrólho jurídico, um arranjo jurídico que favorece só o agressor e não favorece as mulheres. O mais interessante era ter, meio no que faz a Espanha, né, a violência, fala agressão, né, e daí você agrada um pouco pelas politicadoras, mas você trata todo o contexto, olha, não há consentimento e há constrangimento, eu estou diante de uma agressão, eu estou diante de uma violência, e aí o intérprete vai agradando conforme os danos possíveis que essa vítima pode ser enfrentada. Então, particularmente, não gosto desse excessivo. Se você for para o 147A e for para o 147B, que é o violência psicológica contra a mulher, você vai falar assim, mas espera me confundir aqui, o que é que eu estou mesmo? Aí se você vai lá para assédio moral misógino no direito de trabalho, você fala, nossa, parece que eu já vi isso em algum lugar, né, até a própria, o assédio sexual, de ser um trabalhador para outro, um trabalhador para uma trabalhadora, você também vai falar, nossa, acho que é isso aqui então. E isso não é bacana para as mulheres. E o maior problema da questão do gênero hoje, ele não está na parte material, digamos, direito penal, está na parte processual, está na apuração. Professor Armido, no seu contraponto, queria que o senhor contemplasse exatamente esse aspecto que a professora Flávia frisou, né, da expressão inglesa, até que ponto isso também, de certa maneira, poderia mascarar ou confundir a própria interpretação de determinadas pessoas quanto à magnitude do problema? É, bem, Márcio, quando a gente fala em estoque, quando a gente começa a estudar estoque, a gente percebe nitidamente uma influência estadunidense. Afinal, foi lá que surgiu todo esse debate, as pesquisas, as primeiras pesquisas aprofundadas sobre assuntos surgiram lá, os Estados Unidos, historicamente, é um dos países que mais perseguem, para você ter ideia, nos anos 90, aqui no Brasil foram 70 mil mulheres perseguidas, né, os dados que você trouxe, nos Estados Unidos foi mais de um milhão de mulheres perseguidas, no ano de 90 e pouco, mentira, no início da década de 2000, né. Então, a gente percebe, primeiro, uma derivação, uma forte influência de pesquisas estadunidenses, segundo, nós percebemos uma influência cultural dos Estados Unidos, os dois países são diferentes, Estados Unidos e o Brasil são diferentes. De fato, o Código Penal preferiu denominar o crime de estoque como perseguição, porque nem todo o Brasil, primeiro, porque se trata da língua portuguesa, né, segundo, que sim, a questão da nomenclatura pode confundir a vítima. Então, se você trazer expressões estrangeiras, isso pode dificultar, sim, a percepção da vítima. Por quê? O termo perseguição, uma pessoa média, digamos, ela tem muito mais facilidade de entender. O que é perseguição? O que é o crime de perseguição? Alguém que persegue a vítima de forma reiterada, enfim, diminuindo a privacidade e a liberdade da vítima. Então, sim, pode ser que a utilização de expressões estrangeiras acabe trazendo uma dificuldade de percepção à vítima, sim. Professora Flávia, exatamente esses números que o professor Armindo colocou, nesse distanciamento, a grande expressão, a diferença entre os números aferidos aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Aí, eu perguntaria exatamente, porque de acordo com os dados da 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o país observou um alarmante aumento, né, no número de casos de perseguição, 75% o ano passado, e esse aumento, ele pode ser interpretado como um indicativo de que as vítimas se sentiram mais seguras para denunciar. Mas esses números ainda estariam muito subestimados, professora? Mas, alguns pontos importantes para a gente ponderar aqui na questão gênero, né. É óbvio que os Estados Unidos, eles têm uma... eles são precursores em óptimo, inclusive a sede sexual. A McKenna faz uma pesquisa e define a sede sexual em 75, num trabalho na universidade. Então, assim, é óbvio. Então, também está de lá o conceito de assédio sexual, também vem de lá, e os dados de lá também são maiores que o nosso. Isso tem vários fatores. Um dos fatores evidentes é o fato de eles terem uma conscientização maior e há mais tempo bem elaborada, porque são uma democracia mais sólida que a nossa, porque são uma democracia mais tempo que a nossa. E a relação de violência contra as mulheres e democracia é inerente. Basta a gente verificar como se deram nas ditaduras. Então, esse é um ponto que não pode ser afastado. O segundo ponto é que as mulheres brasileiras vivem violências que, para elas, acabam sendo mais ostensivas e mais urgentes com a maior violência doméstica. Os dados do feminicídio. O Brasil é o quarto país que mais mata mulheres no mundo, caminhando para ser o terceiro país que mais mata mulheres no mundo, com subnotificação ainda. Eu quase posso falar que é terceiro já, né? Os dados da violência doméstica no Brasil, nos últimos quatro anos para cá, eles têm crescido a ponto de a gente poder dizer que existe uma epidemia de violência doméstica contra as mulheres. Então, esses fatores, nós, eles fazem com que não é que se tenha menos casos de perseguição das mulheres, mas é que a consequência é maior. Então, não é só perseguida, ela é assassinada. Ela não é só perseguida, ela tem só lesão corporal. Ela não é só perseguida, ela apanha, né? Então, quando você vai para a tipificação do crime, você tipifica o mais sério. Você tipifica a lesão corporal, você tipifica o feminicídio, que são mais graves do que o crime de perseguição. E aí, parece que você tem mais perseguição nos Estados Unidos do que você tem no Brasil. Quando o que a gente pode dizer é que as consequências das que a gente aqui tem são muito mais graves. E eu volto a dizer aquilo que eu disse. Por isso que essa excessa de terminologia, ela acaba, inclusive, mascarando uma realidade de um país extremamente violento contra as mulheres como o Brasil é. O Brasil é um dos países mais violentos para as mulheres do mundo. Professor Armido, nós temos a questão relativa a uma jornalista, Jacqueline Naujorks, que em 2017 ela se viu alvo de um perseguidor obsessivo nas redes sociais. E o homem que ela não conhecia, ele publicava diariamente mensagens de ódio, ameaças de morte, incitação ao ódio contra ela. E ela relatou exatamente a sensação de impotência ao buscar amparo na justiça e se deparar com a brecha na lei. E aí eu pergunto, professor, qual o espaço para as brechas jurídicas? Bem, brecha, a gente, o advogado, ele é mal falado normalmente, porque o pessoal que é leigo, ele fala assim, ah, o advogado é pago para trabalhar com brecha, né? Brecha dá nome. Só que me parece que essas tantas brechas não existem tanto não. Por quê? Primeiro, se deve muito ao que a professora Flávia disse. Nós temos diversos crimes que defendem bens jurídicos diferentes, e isso traz uma proximidade muito grande entre os crimes. É possível que uma mesma conduta seja enquadrada, por exemplo, mais de um tipo penal. É possível haver esse enquadramento. Para você ter ideia, antes da tipificação do crime de perseguição, o stalking, né, essa perseguição, ela era tipificada como perturbação à tranquilidade, uma contravenção penal lá do artigo 65 da lei de contravenção penal. Daí veio essa tipificação específica no Código Penal, no artigo 147-A, trazendo justamente o crime de perseguição. Quando a vítima está nesse tipo de situação, ela pode se valer atualmente do processamento e investigação do crime de perseguição. Só que as medidas criminais não são as únicas possíveis para se combater esse crime. É claro, no direito penal, principalmente no processo penal, a gente pode se valer de mecanismos para garantia da segurança da vítima, como, por exemplo, medida protetiva, instalação de tornozeleira eletrônica, prisão preventiva, instalação de tornozeleira eletrônica, medidas cartelares diversas, enfim. Só que a gente também tem na esfera cível a possibilidade de entrar com uma ação de reparação de danos, por danos materiais, danos morais, porque, veja, é possível que a conduta de perseguição atinja o patrimônio da vítima também. Esse pode ser um dos meios que o perseguidor utilizou para justamente causar o temor na vítima, causar uma aproximação da vítima. Só que também cabe danos morais. Não só isso, é possível que a gente fala de medidas preventivas dentro do penal e dentro do civil. No civil, a gente tem, por exemplo, a tutela inibitória, que é como se fosse o seguinte, para cada ato praticado, o perseguidor vai ter que pagar, sei lá, 10 mil reais. Então, isso força o perseguidor a justamente se abster de continuar perseguindo a vítima. Então, assim, existe todo um aparato normativo que, por sorte, o Brasil utiliza. O grande desafio, na verdade, é fazer a gente tornar esses mecanismos efetivos. É a efetivação desses institutos. Esse é o grande desafio do direito que não acaba sendo diferente no caso específico do estoque. Bom, o professor Armindo exatamente falou sobre essas penalidades, né, professora? Mas isso acaba não contribuindo para isentar das mulheres se traduzirem nas vítimas mais frequentes, sendo que as principais causas da perseguição normalmente é um fim do relacionamento ou a negativa em retomá-lo. e várias vezes esse assédio ele começa através de mensagens, comentários nas redes sociais. Isso vai se intensificando até o ponto em que a vítima se sinta encurralada, professora. Márcio, como eu disse, normalmente, quando as mulheres denunciam, você já está numa situação de crimes mais sérios. Você já está com violência, seja psicológica, seja física ou até, como eu disse, feminicídio. Eu acho que tem dois graves problemas aqui que a gente precisa salientar. Nós somos um país pobre. Isso a gente sabe já desde cara. Os maiores números de mulheres vítimas de violência são as mulheres negras pobres. Essas são as maiores no Brasil. Infelizmente, até os seus agressores também são pobres. Não adianta eu dizer que não são porque a gente sabe qual é a faculdade. Não são todos, não. Apresentando, não é a classe social que define o caráter e nem a conduta de ser ou não ser violento. O que eu estou dizendo é que esse fator precisa ser considerado. Esse ponto precisa ser visto, precisa ser enxergado. E um outro ponto muito sério, mas, para mim, o maior problema em qualquer crime, em especial os crimes que envolvam, os crimes contra a dignidade sexual ou crime de perseguição ou crime de violência psicológica contra a mulher, dentro desses crimes, qual é o maior problema? O maior problema são o seu processamento. Infelizmente, o nosso sistema judiciário ainda é o sistema extremamente machista. Então, em primeiro lugar, você vai julgar a mulher, mas escuta. Você não deu lado para ele? Não, está te perseguindo? Será? Mas será que você não fez nada para ele fazer? Você não deu a entender que queria alguma coisa antes e você não quis? Então, primeiro, você julga a vítima para, caso ela passe nesse inquérito, seja a Madre, Tereza de Calcutá, nesse sentido, aí sim a gente vai pensar se existe um não processamento. mesmo tendo leis como a Lei Mariana Ferrer, que falam, nossa, tem a Lei Mariana Ferrer agora, que mudou um pouco, mesmo tendo protocolo em perspectiva de gênero do CNJ, que orienta os juízes, penais, não está resolvendo. Os dados do CNJ, deste ano, agora, revelaram números crescentes de violência processual contra as mulheres na estrutura do sistema judiciário. São dados deste ano. veja, com já a Lei Mariana Ferrer em vigor, com já o protocolo em perspectiva de gênero em vigor, com toda a Brasil assinando todos os tratados internacionais nesse sentido, o relatório do CNJ sobre violência processual contra as mulheres revelou um aumento exponencial. Então, esse me parece o maior problema e que, inclusive, faz com que as mulheres não denunciem, porque elas sabem que vão ser condenadas e não protegidas. Bom, a professora Flávia falou exatamente que não denuncie, né? E no ano passado, o professor Armindo, numa decisão unânime da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele manteve a condenação de um homem que perseguiu a ex-namorada por não aceitar o término do relacionamento e, para o relator do recurso, ficou evidenciada a reinteração do crime de perseguição o stalker, né? E, conforme consta, inclusive, nos autos, após a separação, o réu, então, passou a enviar mensagens de ameaça à vítima através de áudios no celular e o homem também foi até o local de trabalho da vítima, ameaçando, inclusive, divulgar fotografias íntimas dela na internet. Enfim, esse é um exemplo de caso que chegou à justiça, mas milhares de outros não aparecem nas estatísticas, né, professor? É, verdade. A gente tem uma parcela de crimes que efetivamente não chegam à justiça. Primeiro, sequer chegam à justiça. Segundo, se chegam, não são solucionados, né? Nós temos essas duas perspectivas, por assim dizer, nós temos essas duas possibilidades que afastam justamente a identificação do agressor, do perseguidor e a sua responsabilização. É verdade que o crime de estoque vem crescendo, sobretudo com a tipificação, né, por razões lógicas, mas essa é uma realidade que a gente identifica diariamente. Então, assim, é preciso que a gente fique consciente, é preciso que a gente saiba justamente dos elementos que o Código Penal trouxe, os elementos que, enfim, que a gente pode identificar se uma pessoa está praticando a perseguição ou não. Então, o que justifica psicologicamente a prática do estoque é justamente esse senso de obsessão pela vítima. Senso de obsessão esse que é materializado através de condutas reiteradas. Quando a gente fala da perseguição virtual, a gente fala do cyber-stalk, né, utilizando nomenclaturas estrangeiros que nada mais é do que perseguição virtual. Perseguição virtual, ela se dá através do envio de mensagens, áudios, ligações, videochamadas, enfim, é uma insistência, uma reiteração de atos virtuais. Só que o perseguidor não se restringe a meios persecutórios digitais. Então, é comum, sim, a gente ver a ronda na casa da vítima, visita do perseguidor ao trabalho, envio, por exemplo, de presentes, de cartas, entre outras condutas que devem ser observadas. Psicologicamente, novamente, eu repito, o que justifica na cabeça do stalker, do perseguidor, é justamente um senso de obsessão, um senso de controle. Então, pode se dar, pode ocorrer por questões afetivas, um fim de relacionamento, enfim, pode se dar por ciúme, pode se dar por questões de ódio, enfim, raiva, e uma série de outras motivações psicológicas que fazem com que o perseguidor, tanto é que fazem o perseguidor justamente perseguir a vítima, tanto é que a literatura médica, a literatura psicológica classifica o stalking, a perseguição, como uma neurose obsessiva, então é uma espécie de distúrbio, é alguma coisa nesse sentido que faz com que a pessoa haja de forma não natural, porque isso não é natural, é um comportamento atípico, é um comportamento que viola as regras de convívio social. Bom, o professor Armindo falou exatamente da questão virtual, né, e deu um site norte-americano, o Save Home, e que trouxe alguns números, já que a gente não tem muita tradição estatística no Brasil, professora Flávia, a gente acaba se apoiando muito nos números norte-americanos, né, e eu queria colocar alguns números aqui para ouvi-la analisando e entendendo até que ponto também a gente poderia, sobre certos aspectos, nos aproximar muito dessa estatística americana ou não. Por exemplo, até 7 milhões e meio de pessoas experimentam o cyberstalking, perseguição virtual, a cada ano, e 80% de todas as vítimas de perseguição acabam sendo rastreadas através de tecnologias, 67% são perseguidas pessoalmente e algumas pessoas acabam experimentando exatamente os dois tipos de perseguição, professora. Olha, Márcio, é como você disse, o Brasil não é muito afeito à pesquisa de campo, ainda mais quando a gente vem para o campo do direito, o direito é muito teórico e tal, mais bibliográfico e tal. Eu posso, assim, talvez intuitivamente, empiricamente, a partir das experiências que a gente tem, dizer que eu não creio que a nossa realidade se aproxime tanto da realidade americana. O Brasil tem uma, digamos que, assim, o acesso tecnológico não é tão alto também, né, para começo de assunto nós temos menos acesso. No Brasil, se você for pensar, parece que a gente está muito na internet, mas isso é uma bolha, a gente não está muito na internet, considerando o país como um todo, né, eu me parece, sim, que dado o contexto cultural e social que o Brasil tem, que é muito provável que a maioria dos casos de perseguição sejam de mulheres, sim. Quando, se você olha para as pesquisas que saíram na agência pública, né, sobre dados da violência contra as mulheres do ano passado, você vai perceber que dá para a gente intuir um pouco isso já nesse fato. Quando você tem dados como fato de que mais de 80% das mulheres já foram vítimas de algum tipo de violência, os dados que se relacionam é uma questão do trabalho. Então, a impressão que você tem é que isso é impressão, né, porque, como eu disse, não é um recorte que a gente fazia, ou a gente precisaria ter mais elementos moditativos. Mas eu não acho que o nosso maior caso de perseguição seja via esposa. Tem muito, acho que tem muito, mas eu ainda acho que o nosso maior caso de perseguição, ele é uma perseguição física, sim, ela é uma perseguição para o fim de relacionamento, para o negativo de relacionamento, acho que esse é um grande volume e me perdoe discordar um pouquinho só profissionalmente, que nesse exemplo talvez não seja exatamente uma neurose, isso é mais uma posse, existe uma concepção estrutural de uma sociedade, estruturada na sociedade, de que a mulher pertence ao homem desde que ela tenha se relacionado com ele. E se ela pertence a ele, ele pode fazer dela o que quiser, inclusive persegui-la, seguir aonde ela for, controlar o seu acesso, né, controlar, persegui-la, por exemplo, seguindo o controle no celular, isso tem um pouco na minha concepção, a partir do que a gente já leu, já levantou, né, tem muito mais a ver com essa ideia de posse, que é estrutural da nossa sociedade, do que exatamente na neurose, né, é a cidade, esses dados. Então eu creio, acho que a nossa realidade é um pouco diferente da americana, pelo nosso baixo acesso à internet, a usos, né, como este, a nossa bolha parece que é muito grande, né, em segundo, porque eu acho que a gente, essa nossa condição estruturante de uma sociedade extremamente violenta com as mulheres, vai levar um número a ser maior em função desse fator, e que aí não é lamentavelmente ou felizmente, né, não sei porque dá para mudar, uma neurose, mas é uma condição da estrutura da sociedade, da cultura que nós vivemos, que vai fazer esse fator ser mais exponencial. Professor Armindo, no seu contraponto, queria que o senhor comentasse também o aspecto relativo às corpos superiores e que já foram submetidas, inclusive, a apreciação desse assunto, do estoque e da perseguição, entendendo que para a configuração desse crime que está previsto no artigo 147 do Código Penal, seria necessária, então, a habitualidade da conduta de perseguição e que deverá ser avaliada exatamente no caso concreto, professor. Tá certo, Márcio. Essa é a grande dificuldade para a gente identificar se determinado caso caracteriza a perseguição, não. Por quê? Porque o Código, lá no artigo 147-A, ele traz perseguir alguém reiteradamente. O que é reiteradamente? É que nem você falou. Reiteradamente dá uma ideia de habitualidade, habitualidade, dá uma ideia de constância. Teoricamente, como o Código não trouxe um número de condutas mínimas, teoricamente, bastaria mais de uma, pela lógica. Mas, não é suficiente duas, três. Quantas são, Armindo? Então, não faço ideia. O juiz que vai ter que identificar, no caso concreto, para saber se aquela conduta, pode ser mais de uma conduta, se aquela ou aquelas condutas idênticas ou não, configuram, enfim, acabam reduzindo a liberdade ou privacidade da vítima, acabam trazendo um transtorno muito grande à vítima. é claro que as cortes superiores, sobretudo do STJ, elas vão trazer uma ideia de pacificação da interpretação da norma. Justamente por causa dessa obscuridade do número de condutas para a configuração da perseguição, o STJ tenta trazer alguns critérios, enfim, só que é muito difícil eu dizer aqui para vocês quantas. Não tem. Um juiz vai. porque pensem vocês na situação. Vamos imaginar que o STJ pacifica o entendimento de que para configurar a perseguição o réu teria que ter praticado 10 condutas. Beleza. Aí ele pratica 9. Vai gerar incidência da perseguição? Não vai. Ora, mas isso é uma situação absurda, é teratológico isso. Então, o juiz ele ganha, ele tem um poder decisório nesse sentido para averiguar. No caso concreto, justamente, se há ou não. Então, assim, é muito subjetivo. A gente tem que levar em conta o depoimento da vítima, a perturbação causada à vítima, a gente tem que levar em conta a quantidade de atos praticados e a natureza do ato em si. Por quê? Eu enviar, eu não, mas o perseguidor enviar presentes cartas de ameaça todo dia é diferente de enviar cartas de amor todo dia. É claro, isso não afasta a perseguição, enfim, não afasta justamente o abalo psicológico à vítima. Afinal, são duas condutas igualmente reiteradas e igualmente obsessivas. Mas, é possível que haja níveis de gravidade a depender da conduta praticada. Professora Flávia, você tinha contestado o termo neurose que foi empregado anteriormente pelo professor Armindo, mas a psicologia forense, ela classifica os stalkers nas seguintes categorias, rejeitado, perseguidor, retardado, vingativo e sádio. E as ações dos stalkers são vistas como perigosas em diferentes níveis de acordo com o sentimento da vítima. e aí eu pergunto, qual a sua avaliação dessa classificação, professora? Márcio, eu vou falar mais um pouco sobre isso. Veja, a gente precisa entender, é óbvio que podem haver neurose, eu não estou discordando que não haja, mas o que eu estou dizendo é que quando nós vamos para o campo da violência de gênero, quando as mulheres são perseguidas, em especial quando terminam o relacionamento, não tem nada de neurose a ver com isso. Tem a ver com um sentimento de posse que é fruto de uma sociedade patriarcal, machista e misógina que a gente estruturou no Brasil e não tem nada, absolutamente nada a ver com outro fato. Ou seja, a gente tem uma mudança na sociedade, a gente tem de educação, a sociedade não vai mudar com lei penal, pelo amor de Deus. Não é o direito penal que vai mudar a sociedade brasileira já, pelo menos em gênero. Estou aqui fazendo um recorte de gênero, né? Nos outros campos eu nem me aventuro porque não conheço, mas em gênero eu posso afirmar que a lei penal não muda uma vírgula. Tanto não muda uma vírgula é que mesmo tendo um conjunto penal muito bom, desde 2021 pra cá, a violência contra a mulher de todos os tipos de crimes só tem crescido. Portanto, está provado que a lei penal não é suficiente pra isso. Esse é o primeiro ponto, tá, Márcio? A lei penal não vai resolver a violência contra as mulheres. Ponto. Segundo, levar pro fator de ser uma doença mental, de ser uma psicose, de ser um problema psicológico, psicológico, a perseguição à mulher é inocentar, é justificar a conduta desse homem que a considera um objeto. Então, isso é péssimo pra violência contra as mulheres também. Então, isso também pode servir pra outros tipos de crimes, eu não tô discordando de oito de novo, porque não conheço, porque não pesquiso, porque não sei, mas na violência contra a mulher essa classificação não serve, Márcio, ela não cabe, não é a neurose, ela é sentimento de posse, fundada no modelo de sociedade que nós temos. Essa é a grande realidade que a gente pode afirmar, tá? Então, assim, o que justifica um homem quando termina um relacionamento continuar perseguindo essa mulher? Ele acha que é dono dela, ele acha que ela é propriedade dele, então é isso que ele vai fazer até quando ele, a um ponto de chegar a eliminá-la, né? Se não é meu, não é de ninguém, porque é como se você dissesse um objeto que você tem que você não usa mais, você pode jogar fora, e aí ele mata essa mulher, né? Que é o fim dessa perseguição em muitos casos. A mesma coisa, professora, em relação quando a gente fala para uma mulher que terminou um relacionamento, as cartas de amor às vezes são mais ameaçadoras que qualquer outra coisa, porque ela tem muito medo desse afeto, ele não é amor, ele é posse. A gente chama de carta de amor, mas não é amor, né, gente? É posse, né? Então, muitas vezes esse é um problema muito relevante, que a gente precisa deixar claro é isso. Para a violência contra a mulher, não é uma neurose, e essa classificação não serve, é um sentimento de posse, um dado, uma estrutura machista, e que não é o direito penal que vai mudar. Outra coisa que eu queria falar, que eu não posso deixar de falar, preciso falar, macho, quando o professor falou assim, olha, vão ser quantos, ah, o juiz que vai julgar é oito, nove, eu não consegui deixar de não me lembrar, professor, de um trecho do Nelson Gria, quando ele foi comentar, ah, gente, esse é o livro antiguíssimo, lá da década de 70, deixa eu já fazer o registro aqui, mas quando ele ia falar do crime de estupro, ele falava assim, tem que ver se tem um braço quebrado, tem que ver se tem muita roxa, tem que ver se tem um olho roxo, por quê? Porque ele não, vejam, não estou falando, não estou falando mal de juristas, não, estou só dizendo como que olha a jurisprudência e olhava daquele jeito, né, tem um livro de 78 do Washington de Barros, o Washington de Barros fala assim, é, infidelidade é para a mulher, porque a mulher quando trai tem amor, o homem não, isso é natural do masculino, só topam, a gente são grandes autores do direito brasileiro, Nelson Gria no penal e o Washington de Barros no civil, e olha o que eles diziam, então hoje a gente dizer que se o juiz vai dizer se são oito, nove, a gente vai estar lembrando desse Nelson Gria de lá, o que eu diria, professora, que vai depender, o senhor falou bem, bem mesmo, quando eu disse, olha, muito do sentimento da vítima, e acho que esse é o ponto definidor disso tudo, a valorização do sentimento da vítima, que se sentiu perseguida, independente de se foi uma vez, duas vezes ou três vezes, é isso, a segurança da vítima, que deve ser o ponto prioritário na configuração de um crime de perseguição, como o senhor bem ponderou quando eu comentava o caso. Eu queria aproveitar o gancho da professora Flávia, o sentimento da vítima, porque o que cabe às vítimas, professora Mindo, às vítimas desse crime, é que, no primeiro momento, se manifesta, assim, de forma silenciosa, discreta, às vezes pode ser até confundido com um interesse intenso, uma curiosidade profunda, e o registro desses comportamentos abusivos, até o momento de se lavrar, por exemplo, um boletim de ocorrência junto às autoridades competências, agora, existem também prazos, como, por exemplo, seis meses para representação criminal. E aí eu pergunto, muitas mulheres, no meio do caminho, desistem, professor. É, veja só, normalmente, quando a gente fala de violência, a professora Flávia, por favor, me corrija se eu falo alguma besteira, mas é comum, sobretudo, no âmbito da violência doméstica, haver uma violência progressiva. Nem sempre, mas, talvez, normalmente, sim, no stalking, pelo menos, a gente percebe, não necessariamente, e isso não restrito no âmbito de violência contra a mulher, violência de gênero, mas no stalking, de forma geral, a gente percebe uma violência progressiva. é uma mensagenzinha de WhatsApp, aí depois vira uma ligação, aí depois vira uma visita ao trabalho, a gente fala de uma progressão, uma violência progressiva, por assim dizer, né? Daí, a vítima, ela começa a ficar meio que cercada, começa a ficar cercada paulatinamente, gradativamente, até a vítima perceber que, talvez, esteja sendo vítima de stalking, é possível que percorra o prazo de seis meses, é possível que a habitualidade seja maior, seja configurada depois de seis meses. Só que, qual que é o problema, Márcio? Lá no parágrafo segundo, ou terceiro, acho que é o terceiro, No parágrafo terceiro do artigo 147-A, ele fala que o crime de perseguição só se processa mediante representação. O que que é a representação? É a manifestação da vítima de que ela tem interesse que o agressor seja processado criminalmente. Normalmente, a representação é colhida em sede de... da própria delegacia no depoimento da vítima, eles já colhem o interesse ou não pela representação. Normalmente, é assim que funciona. Só que, veja só, normalmente, a representação, você observa o prazo de seis meses a contar da vítima saber quem é o agressor, saber da situação toda. Então, esse prazo de seis meses só começa a contar depois que a vítima já sabe quem é o agressor, esse é o requisito clássico, só que, como é que você vai deixar o prazo correr se a vítima não sabe que está sendo vítima de perseguição. Então, existe uma tutela nesse sentido. É claro, pela própria natureza da perseguição, dada a habitualidade, fica muito difícil ocorrer o vencimento desse prazo, é um prazo decadencial que a gente fala, a vítima tem seis meses para representar. Então, por exemplo, a partir do momento que a vítima chega na delegacia de polícia, ó, eu fui perseguida há um ano atrás, decaiu. Mas, normalmente, não é assim que funciona, infelizmente. Normalmente, a própria professora Flávia já disse, normalmente, quando as vítimas vão procurar a delegacia, é porque já está numa situação insubsistente, já está numa situação insustentável, em que o crime de perseguição, muitas vezes, é o crime mais leve. Então, normalmente, esse prazo decadencial não ocorre na prática, assim, no dia a dia. A gente, é difícil ver. E o próprio código, ele fala assim, olha, o crime de perseguição vai ser aplicado sem prejuízo da aplicação da pena de violência. Então, se a vítima foi perseguida e agredida, vai incidir os dois crimes. Então, a gente tem que perceber, a gente, a gente tem que perceber, tem que incentivar, tem que criar políticas públicas de conscientização, tem que divulgar muito sobre esse assunto, porque o perseguidor, normalmente, na cabeça dele, e aqui eu aproveito para fazer um comentário, professor, as cartas de amor são na cabeça do perseguidor, somente. Somente na cabeça dele, na cabeça obsessiva, por causa dessa obsessividade, na cabeça dele é amor, mas na prática não é amor, é simplesmente obsessão, é simplesmente um senso de posse, e sim, se a gente for fazer um estudo comparativo, fazendo um transplante, assim, nos Estados Unidos, na década de 90 e início dos anos, no início da década de 90 e no início da década de 2000, a grande parte das vítimas, e isso eu falo assim, mais de 95% das vítimas eram mulheres, mais de 95% dos agressores eram homens, e mais de 97,5% das perseguições ocorridas, a vítima teve ou tem um relacionamento com um agressor. Então, me parece que, embora sejam culturas, embora sejam formações, mentalidades, enfim, seja um aparato totalmente diferente entre o Brasil e os Estados Unidos, infelizmente, em decorrência do status que o Brasil tem, a fama que o Brasil tem, comprovadamente de ser um país que viola direitos humanos e direitos fundamentais de mulheres diariamente, me parece que esses dados tendem, teoricamente, a se reproduzir no Brasil. É uma triste realidade que a gente tem que enfrentar diariamente. Bem, algumas das principais vítimas de Stalk, professora Flávia, são as celebridades, que costumam estar muito expostas por conta da profissão. Nós temos um exemplo aqui no Brasil da Débora Falabella, também da cantora Billie Irish. Agora, o crime de perseguição, professora Flávia, acaba dividido em três categorias. Existe o Stalk de idolatria, aquele que o agressor persegue reiteradamente em alguma celebridade, seja jogador de futebol, autoridade política, figura pública, o Stalk funcional, quando a perseguição é contra um colega de trabalho, e aquele afetivo, em muitos casos atrelados, inclusive à própria violência doméstica, que é quando, então, o perseguidor possui alguma relação afetiva ou familiar com a vítima, professora. Márcio, na verdade, a questão das celebridades não é que é o maior número de casos, é o que dá notícia. é o que dá mídia, na verdade. Mas se a gente não dá mídia, você acha que alguém vai querer saber que aquela mulher que mora ali na periferia de São Paulo e que tem que pegar ônibus, três, quatro transportes para ir, que o cara fica seguindo ela, que o companheiro vai atrás, que vai até no emprego, que faz uma perda de emprego, isso não dá notícia, não dá matéria, mas só quando vira estatística. As mulheres pobres no Brasil só viram matéria de jornal, de imprensa quando viram estatísticas, quando são números, e não quando tem nomes e rostos. Nomes e rostos só para celebridades. Então, por isso que a gente acaba sabendo mais dos casos das celebridades. É só por esse motivo, mas não porque são maioria. São a minoria, mas uma minoria imensa no Brasil, porque eles têm um aparato de segurança, eles têm veículos caros para andar, então eles são a minoria, quem mais sofre é a camada baixa da população. Só que essa só vai ser manchete sendo estatística. Por outro lado, é interessante a gente pensar que muitas vezes no trabalho o direito trabalhista fala muito em assédio. Há uma confusão muito interessante entre perseguição e assédio. Tanto que se você vai nas diferenças do tribunal superior do trabalho, quando ele vai configurar a parte do fim de dano moral ou despedida indireta, ele fala que a perseguição é uma forma de assédio moral. Ele configura a perseguição como assédio. Por isso que eu disse essa confusão terminológica, sabe, Márcio? Porque você não consegue diferenciar. Quando você vai para a Lei Maria da Penha, ele vai chamar a perseguição de violência psicológica, por exemplo. A violência psicológica é também uma forma de perseguição, porque é essa forma de ficar controlando a vida de uma companheira, seja no relacionamento em curso ou no fim do relacionamento. Mas aí você pode então dizer que essa perseguição, o stalking afetivo, para nós, dentro da Lei Maria da Penha, é a violência psicológica. Inclusive o crime, o 147B do Código Penal, fala em violência psicológica contra a mulher. Quase que a gente podia falar, então, peraí, se for mulher, não é o 147A, é o 147B. E a pena é igual também, não muda muita coisa, né? Mas existe uma resistência muito grande para o sistema judiciário brasileiro em pôr, em prática, em falar sobre crime de violência psicológica contra a mulher. O 147B, eles querem que desapareça. Vamos falar só do 147A e fingir que o B não existe? Porque ele pode gerar muito mais impacto. Isso é a verdade, porque ele é específico para a mulher, tá, mas eu te diria que nesse sentido, essa perseguição de idolatria que acontece com as nossas celebridades, é um número baixo no Brasil, mas muito visível pela qualidade das pessoas que o sofrem, né? E, sim, vai se enquadrar na clássica, o 147A. O trabalho vai ser assédio, tá? O direito do trabalho vai ser chamado de assédio moral, é isso que nos despedências do Tribunal de Trabalhistas falam, em grande maioria dos casos, inclusive no direito administrativo também. Quando a gente vai no direito administrativo, o que a gente tem tentado recortar é o assédio moral misógeno, tá, gente? mas o direito administrativo também vai falar em assédio moral, né? Ou perseguição também, assédio sexual pode também ser perseguição, né? E, no campo da mulher, você vai para a violência psicológica, tá? Então, eu diria para você que o fato é que esses três tipos que você disse, para nós, acabam virando outras práticas. Por isso que eu disse, Marcos, que eu acho terrível esse excesso de nomenclatura. Era melhor ter uma nomenclatura de violência e a vítima que se sentisse agredida, constrangida e não consentida, ela fizesse a denúncia e o judiciário gradasse aí a pena. É por isso. Percebe agora como é verdadeiro esse fato, né? Que a existência de terminologia só confunde a gente. Professor Amido, qual é o perfil daquela pessoa que se sente perseguida através das redes sociais ou até mesmo pessoalmente e que vai até a delegacia mais próxima registrar um boletim de ocorrência, professor? Bem, Márcio, essa é uma pergunta meio difícil, só que meio fácil. Como assim? Se a gente parar para analisar a incidência, o número de processos sobre estoque, sobre perseguição no Brasil, a gente percebe que a maioria deles a vítima é mulher. primeira constatação. Daí, se a gente levar em perspectivas de desigualdade social, a gente chega a uma segunda conclusão que acaba reproduzindo nos crimes gerais dentro do crime do estoque. Por quê? Pessoas de baixas classes sociais, pessoas mais humildes, por assim dizer, né? Impossuficientes, enfim, pessoas mais vulneráveis à violência estatal, pessoas mais vulneráveis a uma violência sistemática por razões socioeconômicas, parece que, me parece que essas são as maiores vítimas. Quando a gente fala em redes sociais, quando a gente envolve redes sociais e fala sobre perseguição virtual, vai depender muito da motivação do crime. se a gente considerar que normalmente ou a maioria dos casos a gente está falando de uma perseguição afetiva, aí a gente tem que pensar o seguinte, olha, como que ocorre a perseguição virtual em decorrência de laços de afeto múltiplos, não necessariamente laços amorosos, mas laços parentais, por exemplo, a violência empregada contra a mãe em face da filha, do filho, por aí vai, me parece que o perfil da vítima tem que, segue padrões, padrões de parentalidade, padrões amorosos, que na verdade é a grande maioria, e que muitas vezes essa perseguição é disfarçada, ela é mascarada sob justificativas de amor, sob justificativas de preocupação, eu já tive oportunidade de ver uma situação que a mãe estava perseguindo a filha, um negócio bem feio assim, só que qual que era a justificativa que a mãe colocava? Ah não, eu sou uma mãe coruja, eu fico preocupada com a minha filha, e nessa dinâmica a filha chegou a ser acorrentada em casa, então novamente é um senso de posse, é um senso de, o que justifica na verdade o comportamento do perseguidor é o medo de perder o objeto da obsessão, o objeto da obsessão, esse medo faz com que o perseguidor reaja ou haja dessa forma, mas assim, só para encerrar, o perfil da vítima normalmente está atrelado a mulher, normalmente está atrelado a questões parentais ou amorosas, então é preciso que a gente perceba, tente perceber por mais sutil que seja a perseguição, que normalmente não é sozinha, normalmente está atrelada a outros tipos de assédio no sentido lato, é preciso que a gente tenha claro, tenha muito claro esses critérios e fique atento a esses sinais. Professora Flávia, nós tivemos aí o caso de uma mulher que foi presa por estoque depois de perseguir durante cinco anos um médico e sua família em Tuiutá, aqui do Triângulo Mineiro, não é? e o médico e a sua mulher acabaram registrando 42 boletins de ocorrência por perturbação do sossego, lesão corporal, ameaça e extorsão, professora. É, Márcio, eu acho que é claro que é difícil a gente falar de alguma coisa sem conhecer, né? Contexto, caso, é muito difícil a gente fazer uma avaliação de um caso sem conhecer especificidades desse caso. Mas esse não é um caso padrão, esse é um caso exceção, tá, Márcio? Não padrão. Esse é um caso excepcional. A gente fala que a exceção confirma a regra? Talvez a exceção confirme mesmo. Mas essa mulher que perseguiu a família desse médico, ela não representa o que é a massividade dos casos de perseguição no Brasil que, como o professor Amendo falou, são de mulheres perseguidas por homens. Ela é uma exceção. E aí sim, talvez, você possa dizer numa psicose, você possa dizer numa neurose, porque a exceção normalmente ela não é. O padrão se baseia na estrutura da sociedade. Então, uma sociedade gera um padrão de comportamento. A exceção é que foge ao padrão do comportamento da sociedade. Normalmente, a fuga do padrão do comportamento da sociedade pode indicar, sim, algum fator relativo a uma neurose e não que justifique, obviamente que não justifica, mas que talvez explique. senhor Amido, no crime de estoque não é possível substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, já que o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa impede essa substituição, de acordo, inclusive, com o próprio Código Penal. Eu queria que o senhor comentasse. Bem, a verdade dessa possibilidade, isso se trata, na verdade, de uma política criminal para tentar reduzir a incidência, né, porque assim, quando a gente fala de substituição da pena, a gente está falando de medidas criminais, políticas criminais que acabam por tentar apaziguar aquelas situações que não são tão ofensivas à sociedade. Que nem eu falei lá no começo, uma das motivações que gerou a origem do livro foi justamente a perturbação causada pelo stalker. Só que aí, quando a gente analisa a impossibilidade de substituir a pena do stalker, isso se dá justamente para garantir uma punição, sobretudo, do perseguidor. Porque é uma pena, Marcio, ela tem várias finalidades. Ela tem finalidade educacional, ela tem uma finalidade preventiva, ela tem a finalidade repressiva, né, que é justamente a punição. Então, parece que essa impossibilidade em decorrência daquelas situações que exista violência ou grave ameaça seja justamente fazer prevalecer a pena na sua função punitiva. É claro, punição é suficiente para reduzir a criminalidade? Não é. A gente tem desde 1910, lá na escola de Chicago, várias instituições, várias pesquisas penas no sentido de que, cujas conclusões, na verdade, das pesquisas foram o número de pena não é suficiente para reduzir a criminalidade. Só que o legislador brasileiro ainda não entendeu isso, me parece. Porque a gente tem uma... constantemente, quase que diariamente, a gente tem alteração de penas de crimes, a gente tem uma dificultação, uma dificultação em relação à progressão de regime, etc, etc, etc. Tá, mas e na prática isso resolve o quê? Nada. Porque se pena reduzisse criminalidade, a gente não teria latrocínio, a gente não teria estupro, a gente não teria estupro de vulnerável, que são os crimes com a maior pena no direito brasileiro. Então, assim, me... eu torço o nariz quando a gente vê o desestímulo a políticas criminais, porque se a gente parar para analisar dentre das mínimas três funções de uma pena, ou seja, a função preventiva e a função educadora e ressocializadora, essas têm muito... essas deveriam ser muito mais estimuladas do que a função punitiva. Por quê? Porque quando a gente fala de punição, a gente está falando de uma reparação de um dano já praticado, por assim dizer. Você vai pagar através de uma prisão o mal que você causou. só que o efeito da prevenção ele é sistemático, ele é generalizado. O efeito da ressocialização visa justamente trazer aquele indivíduo que praticou um crime à sociedade de volta. Então, quando a gente fala de um país, como a professora Flávia brincou aqui, já praticamente já está no terceiro país que mais mata mulher no mundo, que mais pratica violência contra a mulher no mundo, me parece que a gente deveria valorizar muito mais as finalidades preventivas e ressocializadoras do que fazer prevalecer a finalidade punitiva. Afinal de contas, como a gente vem conversando, a grande maioria dos crimes envolve violência contra a mulher e se a Maria da Penha, a lei Maria da Penha está sendo ou deveria ser tão valorizada, se já está, deveria ser muito mais. Por quê? a prevenção é o que mais impede a prática de crime. Não adianta. Não adianta vir com um sistema de justiça extremamente machista, extremamente punitivista, que é o nosso, isso não vai resolver a incidência de crime, isso não vai reduzir a criminalidade, mas nunca, mais nunca. A gente tem, por exemplo, o protagonismo do juiz em sede do processo penal, o que o Lênio Streck chama de moralização da justiça, que nada mais, nada menos é do que os agentes de segurança da alma de Batman, da alma de justiceiro privado, isso é totalmente rechaçado, só que a gente percebe que esse punitivismo também afeta as mulheres, na medida que não é um sistema somente punitivista, é um sistema também machista. Então essa é a grande dificuldade que a gente lida. Professora Flávia, para encerrar, esse crime de perseguição é a patologia do apego? Márcio, esse crime de perseguição é a comprovação de uma sociedade estrutural anti-machista. O crime de perseguição demonstra pelos dados que a nossa sociedade ainda estimula, protege, é conivente com o fato de que os homens são donos das mulheres dos seus corpos e podem segui-las e controlar suas ações. Esse é o crime de perseguição. A perseguição se traduz por esse fator, e é realmente o que o professor disse. A gente não vai mudar a sociedade machista através da punição, porque a punição você às vezes pune um homem por perseguição mágica, ele fica com mais raiva ainda dessa mulher e aí ele volta e bate nela, ela denuncia de novo, ele fica com mais raiva ainda, volta e mata ela. Então, infelizmente, esse instrumento não é eficiente para reduzir. A perseguição às mulheres é fruto de uma estrutura machista que precisa ser revista com educação, com políticas educacionais. Professora Flávia Oliveira, colaboradora do Trocando em Biúdos no quadro Questão de Gênero, professora da Faculdade de Direito da UFO. Muito obrigado pela sua participação em mais um Contraponto, professora. Obrigada, Márcio, foi um prazer, adorei, professor Armindo, muito bom falar com o senhor aqui, foi ótima a sua conversa e com você sempre, Márcio, sempre maravilhoso. Muito obrigada, gente. Professor Armindo Robson, professor do Centro Universitário Estácio de Brasília, coautor do livro Stalking Responsabilidade Civil, Responsabilidade Penal e Direito Comparado. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professor. Eu que agradeço, Márcio, pelo convite, foi um prazer imenso para mim estar falando com vocês, quero cumprimentar novamente a nossa querida professora Flávia, foi um prazer, professora, um debate muito produtivo e caso o ouvinte queira se aprofundar nos estudos, eu estou à disposição nas redes sociais e caso queiram adquirir o livro, basta acessar o site da Editoral Medina, lá estará disponível para que exista. Muito obrigado. Muito obrigado, do Abelício Batista na edição, José Luiz Caetano, Painel Eletrônico, estaremos de volta na próxima segunda-feira a partir das 11 horas, tenham todos um excelente final de semana e até lá. Sábado, é dia de conhecer opiniões sobre um tema no Contraponto do Trocando em Miúdos, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. e seus contraponteadores. em Márcio Alvarenga e seus contraponteadores.